Verão, férias, festas de fim de ano e as pessoas buscam por algum local que agregue a possibilidade de curtir tudo isso. Neste clube é uma tradição a locação de chalés e casas para as temporadas de férias e também comemorações no final do ano. No último dia 6 houve até um sorteio entre os associados para gerar oportunidades de famílias se abrigarem aqui. Aqui nós temos a parte dos chalés e das casas que todo ano a gente faz um sorteio, porque são 22 chalés e 16 casas. Então o número de associados é muito grande, então para que não haja uma turbulência a gente faz as inscrições no mês de outubro e novembro e depois em dezembro a gente faz um sorteio. Então para você ter uma ideia, 22 chalés e 16 casas teve 340 inscrições. Então você imagina todo mundo querendo isso no mesmo lugar, que confusão que não seria. Então a gente optou por esta maneira que a pessoa possa pegar com maior tranquilidade. Então quem tem sorte pega. Uma opção a mais para comemorar o Réveillon acontecerá no Salão Nobre com vários shows. Para reativar este espaço, a diretoria do clube investiu cerca de 250 mil reais em ampliação, reforma e climatização do ambiente, além de adequar as leis de acessibilidade, com rampas de acesso e segurança com as portas para saída de emergência. A gente, este ano tem uma diferencial muito grande, que é a reforma que foi feita no salão, um amplo salão, que vai dar um conforto muito grande para nossos associados, para nossos visitantes. Então, este ano é diferencial, mas nós temos, todo ano nós temos três ambientes e este ano também vamos ter os três ambientes. Então, tem muito espaço, nosso clube é muito grande, é muito confortável você vir aqui passar o Réveillon no clube. Então, o pessoal da região que está acostumado a vir, este ano vai ter uma surpresa muito agradável aqui no salão. Aqui no salão vai ter Júlio Saraiva e Cadu Velasco, na Praça de Eventos Luiz Valdo, que já é tradicional desde 1996, que Luiz Valdo faz Réveillon no Rio das Pedras. Este ano não seria diferente, porque senão a gente iria contra o gosto de muitos associados. E no Bar da Ilha, aquela boate que chega de plástico também todos os anos. Então, são três ambientes totalmente diferenciados, para que o associado, o visitante que vem aqui, possa se divertir, possa escolher o ambiente que ele queira. A temporada de férias e a virada do ano deverá atrair grande público e ainda a entrada é gratuita aos sócios.